Nenhuma pessoa conseguiu encontrar a sua espiritualidade, a sua conexão, a sua resposta, moksha, em casa sem fazer nada, assistindo Netflix, Game of Thrones, sabe, viajando para Toscana, não. Todas as pessoas que foram atrás desse conhecimento, elas engajaram no conhecimento com uma vida de ação. E essa vida de ação, então, ela se torna, vamos dizer assim, o caminho espiritual de uma pessoa. E nisso você tem uma diferenciação muito grande entre o Yoga e o Boga. Entre o Boga, uma vida voltada para o mundo material, ou seja, a todo momento eu estou querendo conquistar coisas e eu estou querendo conforto e descansar. E o Yoga, onde eu estou querendo um desenvolvimento espiritual, eu estou querendo uma conexão, uma intimidade comigo mesmo. Essa intimidade, ela não ocorre quando no intervalo a pessoa descansa. Quando no intervalo ela trabalha. Isso acontece basicamente porque a troca humana, ela é completa quando a pessoa está trabalhando. Quando a gente está contribuindo como espécie, nós nos tornamos, vamos dizer assim, úteis para a nossa sociedade. Úteis para a humanidade, úteis para a família, úteis para todos que estão à nossa volta. Então, se uma formiga resolve parar de trabalhar, ísfora mata a formiga, ela não para. Então, é assim que é. Um pássaro que resolve que não vai voar, acabou. Você entende? Quando o ser humano decide que a vida dele agora é Boga, acabou também a vida. E aí a pessoa vai tendo todas as doenças que a vida proporciona, sabe? Que vem basicamente de ficar parado. Então, se uma pessoa, tem até um estudo que diz isso, né? A pessoa que estuda sânscrito, ela não tem certas doenças. Tipo, ela não tem Parkinson, não tem não sei o que, não sei onde. Por quê? Porque a mente está em constante desenvolvimento, ela está sendo usada. O corpo está sendo usado, o corpo fica forte. A mente está sendo usada, a mente fica forte. A pessoa está trabalhando, naturalmente, a energia dela de vida é forte. Quando ela para, estagna e etc., ela confunde o descanso com o propósito de vida. E aí, a vida da pessoa vai minguando junto com essa proposta. Então, a gente não quer Boga. Nossa visão de vida não é o conforto. A nossa visão é Yoga. É o crescimento. Então, até o fim da minha vida, eu vou estar crescendo, vou estar contribuindo, vou estar fazendo parte dessa roda, não do samsara, dessa roda, que é o universo de contribuição. Agora, vamos lá. Obrigado.